Para agrupar guias no Excel, acesse o menu dados, na sequência, obter dados de arquivo do Excel, pasta de trabalho. E aí precisamos localizar a planilha e selecionar o arquivo. Selecionou a planilha, clica no botão Importar. Nesta janela, marque a opção Selecionar Vários Itens. No meu caso, eu quero agrupar estas três guias. Marquei as guias da planilha, clico no botão Transformar Dados para abrir o editor do PowerCury. Editor aberto, menu Página Inicial, opção Acrescentar Consultas. Acrescentar Consultas como novas, para criar uma nova tabela. No meu caso, três ou mais tabelas. A guia Fevereiro já foi acrescentada. Então, eu vou adicionar Janeiro e Março. No entanto, a guia Fevereiro é depois da guia Janeiro. Então, eu vou mover para baixo. Ok, e vai ser criada uma nova tabela. E olha que show, pessoal. Já tenho uma nova tabela com os registros das três guias. Próximo passo é verificar se o tipo de dados está correto. ID, número inteiro, está ok. Data está ok. Mês do tipo texto. Produto, cliente e estado. Também do tipo texto. Mas a coluna Valor, eu posso ter número decimal. Eu também vou renomear o nome da tabela. Clica com o botão direito do mouse, sobre o nome da tabela, renomear. Eu vou chamar esta tabela de dados consolidados. Colocou o nome, pressiona a tecla Enter ou Tab. Na sequência, vocês vão clicar na opção Fechar e Carregar para. Porque primeiro, nós vamos criar apenas uma conexão. Apenas criar conexão. Ok. E do lado direito, já apareceu Consultas e Conexões. Tabela, dados consolidados. Clica com o botão direito do mouse, carregar para. Agora, eu vou selecionar Tabela e na planilha existente, eu vou colocar os dados a partir da célula A1. Ok. E olha que show, pessoal. Já carregou a tabela com os dados das três guias. A janela de consultas e conexões podem fechar. Para atualizar a tabela, basta acessar o menu Dados, opção Atualizar Tudo. Detalhe, pessoal. Quando for inserido novos registros nas guias da planilha, precisa salvar as alterações, acessar o menu Dados e atualizar tudo para aparecer os novos registros na guia Dados Consolidados. E olha que show, pessoal. Tchau.